Chico, tu viu essa prezepada do torcedor ensinando o goleiro a agarrar? Já foi isso, João, não tinha visto não. Foi no jogo entre Santa Cruz e Asa pela Série D. O torcedor queria ensinar o goleiro cléver como defender a rebola. Que resenha da molesta, João. Esse cara tem que entrar no time. Olha a categoria. Pulou melhor que muito goleiro por aí. E a torcida nem gosta de uma fuleiragem, foi na onda do bebo. O pobre do chinelo é o que mais sofre. Ei, Laiá. Mas ele só saiu do campo porque o jogo tinha acabado, senão o treinador tinha botado ele. E o Santinha continua sem ganhar e a torcida não perdoa não. Daqui a pouco vão gritar pra trocar o jogador pelos bebo que invade campo, cachorro da polícia, mendigo famoso. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.